Hum, programação semanal da TVI. Às segundas-feiras, horóscopo semanal pela manhã, comigo, Bárbara Formiga. Às 18 horas, programa Espaço Aberto com Rosi Mabil, apresentando cantores, compositores e programação local. Terça e quinta-feira pela manhã, plantão de notícias da cidade e do mundo. Quarta-feira, programa Bate-Papo com Vera Lúcia, às 18 horas, dando dicas de profissionais. Sexta-feira, programa Arte com Firmeza com Sérgio Bife, apresentando artistas e suas artes. Sábado e domingo pela manhã, dicas de trânsito, previsão do tempo de Maricá com Vera Lúcia. TVI esportes com Wilson Feijão. Matérias externas, acontecimentos, eventos, na cidade e muito mais todos os dias. A TVI está em todas as plataformas digitais, Facebook, Youtube, Instagram, UAI, TikTok, Twitter e Orkut. Acompanhe todas as nossas matérias na íntegra, com todas as fotos no nosso site. www.tvistaispoassu, sem cedilha, .com.br. Acompanhe todas as fotos no nosso site. Acompanhe todas as fotos no nosso site. Acompanhe todas as Sky dinámica todas as fotos no nosso site. Acompanhe todas as fotos no nosso site. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal